Bom pessoal, já que a gente está falando de línguas fonéticas, origem das línguas, evolução linguística, essas coisas Inclusive tem um canal aqui no YouTube que me segue, que é o Viva a Ciência e a Razão Ele vai fazer uma live dia 26 sobre a origem da língua no ser humano Desde o Homo Sapiens, como o ser humano conseguiu produzir fala, tá? Vai ser dia 26, recomendo que vocês assistam Se eu tiver condições, eu até dou uma participada, tá? Porque eu estou passando por médicos, estou com alguns probleminhas aqui, porque eu estou me cuidando Então, ultimamente é difícil para eu participar de live Mas anota aí o nome do canal, Viva a Ciência e a Razão, tá? Se for o caso, até escreva aqui, vai ser dia 26 Se der, eu participo, Viva a Ciência e a Razão Inclusive, ele vai falar até sobre um gene que o ser humano tem Que separa o ser humano dos outros primatas Por isso que nós conseguimos desenvolver a fala Não que eles não tenham um tipo de comunicação entre eles, os primatas Mas nós desenvolvemos a fala por uma questão genética, tá? Agora, como que se deu isso? Eu não sei Ele vai mostrar isso na live dia 26, tá? Então procure aí o nome do canal E assistam lá no dia 26 que vai ser legal, tá bom? Então vamos lá Que nem eu falei para vocês no outro vídeo As línguas vão evoluindo Dependendo do lugar que se fala Palavras vão mudando a pronúncia Se você pegar, por exemplo, um português de dois séculos atrás A gente não ia entender nada Porque as línguas vão evoluindo, elas vão mudando Desde o tronco lá do proto-indo-europeu Até chegar nas línguas modernas, tá bom? Agora, a Bíblia dá uma explicação para isso A Bíblia tenta explicar através da torre de Pavel Todo mundo conhece essa história, né? Que os homens fizeram uma torre que podia chegar ao céu E chegando lá, Deus desceu e confundiu a língua dos homens Será que essa história realmente é real? A maioria dos evangélicos pensa que sim Eles pensam que ali é uma explicação Para como que as línguas são diferentes na humanidade Pergunta E as línguas que surgiram depois que não haviam? Por exemplo, o próprio português O português surge ali na Península Ibérica Sendo que ali é cercado de língua espanhola, né? Como é que surgiu então depois o português? Porque se a origem é a torre de Pavel Não era para ter outras línguas Que saem originando-se de outras línguas Mas isso, infelizmente, no mundo real acontece Aqui em Gênesis 11 diz o seguinte, pessoal Nós vamos ler o texto e vamos entender Eu já fiz um vídeo aqui no canal de anos atrás Explicando que essa história não é real, tá? Mas agora eu vou explicar o porquê da história não ser real Eu vou explicar o que tem por trás da história da torre de Pavel, tá bom? E Gênesis 11 diz assim, ó Todo mundo se servia de uma mesma língua E da mesma palavra Eu vou começar aqui com o termo língua, tá? Língua aqui nesse texto, pessoal É Safar Essa palavrinha aqui, ó Aqui temos o xin Aqui temos o peiro E aqui termina com re, Safar É bom que vocês vão estudando hebraico também aqui no meu canal, tá vendo? Meu canal é o mais educativo aqui do YouTube Por isso que eu falei, por isso que eu falei ontem dos professores, ó E o salário, ó Eu sou o que menos ganha Se eu tivesse um canal falando de Jesus Talvez eu estivesse rico hoje Mas enfim, o texto fala que todos tinham a mesma língua Safar é usado pra língua nos dois sentidos Tanto o membro do corpo quanto a fala, tá? A língua É o mesmo que acontece em vários idiomas O português Língua é um membro do corpo e também é uma fala Ah, que língua você fala? Ah, eu sei falar a língua dos americanos Então língua tem os dois sentidos No inglês também No inglês é tongue Tongue tanto é um membro do corpo quanto é fala Então aqui é a mesma coisa, Safar Só que aqui tem um probleminha aqui, pessoal Quando a gente vai no capítulo anterior De Gênesis Está escrito assim, ó Gênesis 10, versículo É aqui mesmo Trígio Estes foram os filhos de Sem Segundo seus clãs e suas línguas Segundo suas terras e suas nações O capítulo 10 de Gênesis Fala da tábua das nações As descendentes de Sem Habitaram não sei aonde Geraram não sei quem E cada um habitou na sua terra Conforme o seu clã Sua família, né O seu grupo E conforme a sua língua Ué Então vocês já tinham línguas diferentes Antes da povo de Bavel? Por que que Deus ia fazer Essa historinha aí Para confundir a língua das pessoas Eles já tinham línguas diferentes Então aqui nós já temos Uma falha no texto Porque aqui em Gênesis 11 Começa dizendo que Todo o povo falava uma única língua Não é o que diz o texto Só que no capítulo 10, não No capítulo 10 diz que Eles já tinham habitado Lugares diferentes O descendente de Sem Conforme a sua língua Ali no caso de Gênesis 10 A palavra ali é Lachon É o Lamed É o Shin Aqui é o Vav Alguns colocam só um sinalzinho aqui em cima E aqui é o Num Lachon Inclusive eu já falei desse termozinho aqui Num vídeo Mas eu falei sobre Lachon Hara Que é o mau uso da língua Segundo o Tiago Se é um pecado Que pode levar à perdição E eu não vejo nenhuma igreja falando sobre isso O que é o mau uso da língua? É mentira É calúnia É difamação É falar mal dos outros É falar do que não sabe E aliás o que mais cometem aqui no meu canal É isso Lachon Hara Tem gente que chega aqui no meu canal Me xingando de comunista Eu não sou comunista Mas a pessoa Por ódio Ela faz um Lachon Hara Ela chega e acusa os outros Porque ela nem sabe o que é Nem sabe quem eu sou Onde eu vivo O que eu faço Mas chega e acusa Então Lachon é língua É o mesmo sentido de safado Pode ser tanto um membro do corpo Quanto pode ser um idioma Tanto que em Tiago ele menciona Que a língua é menor É um órgão pequeno Que ele compara a um meme de um navio Que apesar de ser pequeno Pode levar para a glória Ou para a perdição É a mesma coisa E o que que demonstra isso daqui O uso de palavras diferentes Que diz a mesma coisa Isso demonstra Que esses capítulos de Gênesis O 10 e o 11 Eles são de autores diferentes Alguns exegetas acham Que o capítulo 11 Que era a torre de Bavel É de uma tradição já vista Enquanto que o capítulo 10 Seria de uma outra tradição Esse estudo das palavras E do termo que os autores usam Isso é muito usado Na crítica textual para isso Para descobrir se tem mais de um autor No texto E também para a gente descobrir A época que o texto foi escrito Vocês lembram que eu estava falando Para vocês que as palavras mudam As fonéticas mudam As línguas mudam Então às vezes uma palavra Que tem no texto Você pode identificar Se é anterior ou posterior Por exemplo Aquele exemplo da palavra gay Que eu dou para vocês Se eu achar um escrito Do século passado Nos Estados Unidos Com a palavra gay Eu sei que a lei gay Não tem sentido de homossexual Porque a palavra mudou Completamente o seu sentido Moderno atualmente Mas eu sei que até um século atrás Não tinha esse sentido Então se eu achar por exemplo Uma carta falando que É Paul Paul is gay Eu sei que aquela carta Só pode ser do século passado Isso também é usado Na teologia Na análise crítica A gente pega as palavras E vê Pera aí Se é o mesmo autor Se é Moisés Como os crentes acreditam Foi Moisés que escreveu tudo Por que aquele usa um termo Para falar a língua E aquele usa outro Se é o mesmo autor Ele usaria o mesmo termo Você vai escrever uma carta Por exemplo Você escreve Vou mandar uma mensagem De WhatsApp Você vai falar Eu estou aqui na escola Estudando línguas E depois eu vou falar Essas línguas Você vai usar o mesmo termo Línguas Você não vai usar Um outro termo Ah eu estou estudando idiomas Não faz sentido Você vai usar o mesmo termo Então Como nós temos Dois termos diferentes Não é do mesmo autor Esse é o primeiro ponto Segundo Eles se contradizem Porque o primeiro fala Que eles foram separados O clã de 100 de acordo Com as suas línguas E o segundo fala Que toda a terra Era de uma língua só Inclusive eu fiz um short Sobre isso E um cara veio falar De sotaque Mais uma vez Não tem nada a ver Com sotaque pessoal Porque os dois termos Não quer dizer língua Não quer dizer língua Idioma É a linguagem de um povo Então não tem nada a ver Com sotaque Tá Então nós descobrimos isso Esse capítulo 11 de Gênesis Ele não era A continuidade do capítulo 10 Alguém inseriu isso daqui Por algum motivo Vamos continuar lendo Que a gente vai entender Ó A puta aula está aqui Vocês não vão ter Esse escola dominical não Tá pessoal Por isso que eu falo Deem um like aí no vídeo Quem quiser já pause o vídeo Dá um like Põe um emoji Põe um gostei Ou não gostei Qualquer coisa Porque isso ajuda Aumentar a atividade do canal O Youtube infelizmente Tá matando muitos canais Tá difícil Pra ganhar qualquer coisa Com o Youtube Então É só engajamento Que eu peço Tá bom Aí ele falou Todo mundo Se servia De uma mesma língua E da mesma palavra Opa Agora que já mudou o sentido No original do hebraico Ele fala que todo mundo Tinha a mesma língua Mas só que ele fala Que eles tinham Uma só palavra Palavra aqui em hebraico É o termo rabar Eu já mostrei isso Nos meus vídeos de Daniel Tá Ó Tabar Deixa eu escrever aqui Dalet De rei Davi O gato ficou um pouco torto Mas também Aqui vem o Beit E aqui o Eish Tabar Qual o problema Dessa palavrinha aqui O problema pessoal Que o termo tabar Ele é usado Na Bíblia A maioria das vezes Para se referir A palavra de Deus Que nem no vídeo De Daniel Que eu falei E eis que Desde a ordem de Deus Até o decreto Do ungido Havia 70 semanas Ali é o termo dabar As Bíblias traduzem Como decreto Ele não é decreto Ele é a palavra Então ali ele está falando De uma ordem Que Deus deu De uma palavra Então como essa palavrinha aqui Que é da tradição já vista Está nesse texto aqui De Gênesis 11 Essa palavrinha aqui Ela está se referindo ao que? É só falar? Não Ela está se referindo ao que? A um culto religioso Ela está querendo dizer Aqueles habitantes ali Do Chiná Eles tinham uma só palavra E que não era de Deus Então eles tinham Um culto próprio Então aí a gente começa A entender o texto Tá? Apesar de dabar Também poder ter o sentido Só de palavra Mas aqui eu estou colocando aqui E vocês vão entender porquê Tá? Vamos continuar aqui Como os homens emigrassem Para o Oriente Encontraram-se no vale Na terra de Chiná Aqui a terra de Chiná É a Babilônia Todo mundo sabe disso Babilônia É a terra de Chiná Outro detalhe O que ele está falando aqui? Os homens estavam emigrando Para o Oriente Então estava muita gente Indo para a Babilônia A Babilônia ficava ali Na crescente fértil Da Mesopotâmia Então era uma região rica e próspera Então os homens estavam emigrando para lá E eles tinham uma só palavra Tá? E ali se estabeleceram Disseram um ao outro Vinde, façamos tijolos E cozamos-nos ao fogo O tijolo lhe serviu de pedra E o betume de argamassa Disseram, vinde, construamos uma cidade E uma torre cujo ápice Penetre nos céus Uma torre que penetra nos céus, pessoal Isso aqui é uma coisa que é comum da Babilônia Inclusive aqui a Bíblia de Jerusalém comenta É o que nós chamamos de Zigurati 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 é um tipo de um templo religioso da Babilônia Que se assemelha muito a essas pirâmides Que estão em degraus Sabe que você faz uma camada Depois você faz outra Então elas já deviam ser mais ou menos assim Bom, mais ou menos assim Isso aqui seria um Zigurati da Babilônia Algo mais triangular Então quando eles falam que os habitantes Da terra do Shinar Estão fazendo uma torre que chega ao céu Ali não é o céu literalmente, pessoal Ali ele está falando que estão fazendo um culto religioso Para algum tipo de divindade que tenha uma palavra É disso que o autor está informando ali Porque ali o céu não tem como ser literal Eu vou provar para vocês antes de continuar lendo o texto aqui Vamos olhar aqui Jeremias Vou achar aqui Jeremias Jeremias 51, 53 Olha o que diz Jeremias aqui Ainda que a Babilônia suba até os céus Ainda que ela torne inacessível a altura da sua cidadela Ao meu comando virão a ela os devastadores Oráculo de Deus O que ele está falando? Mesmo que a Babilônia subia até os céus E fizer cidades gigantes Eles não vão escapar de mim Então aqui subir aos céus Que se refere aqui na Bíblia É uma linguagem figurada Para dizer de poder, de autoridade Que nem por exemplo Isaías 14, 12 Como caíste do céu Ele está simbolizando a queda da Babilônia Por quê? Porque é uma cidade que atingiu um grande poder Então subir aos céus que ele está falando É que a Babilônia estava ficando muito poderosa Então eles estavam fazendo um templo Lá para os deuses babilônicos E a cidade estava se fortificando Está ficando uma cidade poderosa É disso que o autor está falando Continuando Compara aí com Jeremias 51 Vocês vão ver Não tem como uma cidade subir no céu O Apocalipse também faz uso da mesma referência O Apocalipse fala Caiu Caiu a grande Babilônia Caiu Tornou-se morada de demônios Por quê caiu? Caiu porque ela perdeu o seu poder Então cair ou subir É o sentido metafórico Não é no sentido literal Vamos continuar aqui Façamos-nos um nome E não sejamos dispersos sobre toda a terra O nome aqui é Shem em hebraico Nome tem a ver com identidade Caráter no hebraico Não é literalmente nome também O que isso quer dizer? Que eles estavam fazendo um nome forte Para eles poderem agregar todo mundo em torno deles E eles não serem dispersos pela terra Ora, Deus desceu para ver a cidade Olha que Deus onisciente Ele tem que descer para ver a cidade O que eles estão fazendo lá embaixo? Ô Gabriel Eu vou dar um pulinho ali embaixo Para ver o que está acontecendo Só aí vocês veem que não é uma história real, né? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui Para as pessoas que tomam como literal Essa história aqui da Torre de Pavel Quem testemunhou isso daqui? Quem testemunhou? Viu Deus descendo? Viu Deus conversando? Ela sabe com quem? Quem foi que testemunhou Essa história da Torre de Pavel? Foi Moisés? Quem que testemunhou? Deus falando assim Olha aí Eia, desçamos e confundimos a língua Quem que testemunhou Deus falando isso? Fica aí para a reflexão E disse Deus Eis que todos constituem um só povo E falam uma só língua Isso é o começo das suas iniciativas Agora nenhum desígnio será irrealizável para eles Vinde, desçamos Confundamos a sua linguagem Para que não mais se entendam uns aos outros Deus os dispersou Daí Por toda a face da terra E eles pararam de construir a cidade Bom pessoal Aqui nós temos outro probleminha O texto está dizendo Que Deus fez o que? Dispersou Os babilônicos Os babilônicos por toda a terra Isso aconteceu lá nos primórdios da humanidade? Não, mas isso aconteceu A Babilônia depois que foi derrotada pela Pérsia A Babilônia foi detonada Tanto que até um tempo atrás Eu não sei se é 50 ou 100 anos atrás Acho que é 100 anos atrás mais ou menos Os arqueólogos achavam que a Babilônia Era o mito da vida Porque você não tinha vestígio nenhum da Babilônia A Babilônia era uma cidade que desapareceu Até o Raul Seixas menciona em uma música Naquela música dele E Babilônia ser riscada do mapa? Porque a Babilônia sumiu Mas isso não aconteceu lá nos primórdios da humanidade Essa dispersão da Babilônia Aconteceu com a elevação do Império Persa Aí sumiu a Babilônia O Jardim Suspenso Que era uma das sete mais maravilhas do mundo Sumiu tão sumida que Achavam-se até que a Babilônia era um mito Depois, recentemente, a arqueologia Conseguiu encontrar sim vestígios De que teve uma civilização na Mesopotâmia Chamada Babilônia Então você vê Essa dispersão que aconteceu aqui Ela não foi aqui no começo da humanidade Ela aconteceu no período Persa E talvez nesse mesmo período Que se desenvolve essa tradição aqui A tradição já vista Ou seja A tradição já vista Estava bem forte nesse período Ela se desenvolveu um pouco antes Para não falar besteira aqui Mas o fato é que Esse texto que você está lendo aqui Da Torre de Babel Ele é de uma tradição bem posterior Provavelmente do período Persa Que nem ali o texto de Jeremias É um período bem mais recente Então quando o texto fala Que ele dispersou os habitantes da Babilônia Com certeza é uma referência A queda da Babilônia E não a uma situação de divisão de línguas Do mundo antigo Isso aí não existe Mais um exemplo Que eu vou dar para vocês aqui Ele termina dizendo assim Deu-se-lhe por isso o nome de Babel Pois foi aí que Deus confundiu Babel na língua dos babilônicos Babel significa porta do sol Não tem nada a ver com confusão de línguas Então o autor da Bíblia desconhece isso Então para finalizar agora o vídeo Babel significa isso Não tem nada a ver com confusão de línguas Como informa o texto bíblico Esse texto que é inserido aqui em Gênesis Ele é um texto de uma tradição posterior Como nós vimos pela palavra Que é diferente do capítulo anterior E até porque ele está falando aqui De uma dispersão da Babilônia O objetivo desse texto Basicamente Não é falar que as línguas foram divididas O objetivo do autor é demonizar a Babilônia Ele está demonizando o culto Ele está demonizando aquilo que eles construíram Que pode ter sido um ziburat Um templo babilônico E ele está falando de um suposto castigo de Deus Que Deus dispersou eles Ou seja, eles foram para outros lugares E falaram outras línguas Então basicamente o que o autor está dizendo De uma forma bem metafórica Ele está falando que a Babilônia se engrandeceu demais A Babilônia se engrandeceu contra os israelitas Levaram os israelitas como cativos Para a Babilônia Perdão, tem as palavras que ultimamente são trava-língua Tem que pós o meu abscesso Levaram eles para a Babilônia como escravos E destruir o templo de Salomão O templo de Jerusalém E por causa desse poder todo Que eles estavam querendo chegar até o céu Aí Deus colocou um limite Ele falou, poxa, agora não vai ter limite Para que eles possam fazer Eles vão ter um nome só Vão ficar conhecidos na terra E os deuses deles vão ficar famosos Porque eles vão ter um nome E todo mundo vai querer ir para a Babilônia Então Deus de alguma forma Ele vai lá e dispersa os babilônicos Então nessa narrativazinha aqui Fantasiosa da torre de Babel O objetivo do autor é esse Ele está fazendo um tipo de julgamento Sobre a Babilônia Ele considera que é um país inimigo E é um país idólico Ele tinha os iguratos Ele tinha a porta do sol Essas coisas tudo Então daqui a pouco É o deus da Babilônia que seriam louvados Então a preocupação do autor é essa Ele tenta criar uma narrativazinha Para poder demonizar a Babilônia Não é porque está ali em Gênesis capítulo 11 Que quer dizer que ali tem uma ordem lógica ou cronológica Vários textos na Bíblia são transposições Mas eu já expliquei aqui no canal O que é transposição E esse aqui é mais um exemplo Porque ele está falando de um povo Que construiu uma torre que podia chegar ao céu Ou seja, um povo que estava crescendo demais Ficando forte, poderoso E aí Deus dispersou no passado esse povo Então isso aqui não tem como ser da época ali Dos primeiros habitantes da Terra Tá bom? Acho que deu para entender, né pessoal? Gostaram do vídeo? Olha aqui, ó Safar é um termo mais recente O autor de Gênesis que é mais antigo Do capítulo 10 Que é mais antigo Ele usa o termo Lachon Davar se refere à palavra Mas a palavra é de Deus A Babilônia A terra de Chinardos E Burates Total do Sol Eles foram dispersados ali Segundo o texto Então Eu acho que deu para entender, né? O texto não tem nada de histórico Nem de real É só uma tentativa de afastar os judeus Do culto da Babilônia E evitar que eles fossem para a Babilônia Tá bom? Ou então talvez, né? Se foi escrito depois da queda da Babilônia É tentar mostrar para os judeus Por que Deus julgou a Babilônia, né? Porque eles tentaram crescer demais E estavam crescendo como um país idólatra Etc, etc, etc Tá bom? E a preocupação é que não ia ter Nada que eles não pudessem fazer Então essa é a explicação desse textinho aqui Se gostaram, pessoal Deixem um like Eu sei que é chato ter que pedir em todo vídeo Mas olha a unha que eu dou aqui, ó Tá vendo? É o mínimo que eu peço Os meus vídeos não passam de 500 likes Se cada um que vê se dá um like Que nem aquele editado que eu falei para vocês Cada enxadado é uma minhoca Cada enxadado é uma minhoca Se cada um que vê dá um like, pessoal Já vai ajudar bastante, tá bom? Então deixa o like aí Quem é inscrito ativa o bendito sininho Porque o YouTube não avisa mais todos os inscritos Quando eu faço um vídeo novo, tá? Inclusive eu tenho duas listas de transmissão Não é grupo, tá? Não tem grupo Eu tenho uma lista de transmissão Que é só de avisos no Instagram E uma lista de transmissão no WhatsApp As duas estão aqui na descrição, tá? Para quem quiser ser notificado Quando eu fizer um vídeo novo, tá bom? Muito obrigado aí por terem assistido Paz a todos Obrigado aí por terem assistido